E ainda falando sobre crédito, as operações do sistema financeiro acumularam alta de 1,5% em outubro. Com o aumento, o volume disponibilizado no mercado chega a quase 15 trilhões de reais. O dado faz parte das estatísticas monetárias e de crédito do Banco Central. O crédito ampliado ao setor não financeiro atingiu 14,6 trilhões de reais em outubro de 2022. Este valor é equivalente a 153,3% do PIB e inclui tanto o crédito destinado a pessoas físicas, quanto o crédito destinado a empresas e também o crédito destinado ao governo. O destaque realmente são os títulos de dívida privados, cujo saldo cresce na faixa de 30% quando a gente compara o outubro deste ano com o outubro do ano anterior. Um crescimento de 29,5%. Isso mostra um dinamismo do mercado de capitais como fonte adicional de crédito para as empresas no Brasil.